Confiante na vitória de Davi no BBB 24, Bruno Reis, o prefeito de Salvador, confirmou que uma comemoração está sendo organizada para o motorista de aplicativo. Davi Brito é o primeiro finalista do BBB 24, e durante a entrega de um novo espaço comercial, o prefeito confirmou que a festa está a caminho, destacando que a comunidade está se mobilizando para apoiar, de acordo com a colunista Fábio Oliveira. Ele explicou que a festa será financiada pelos amigos e apoiadores de Davi, com artistas locais se apresentando em homenagem a ele. O prefeito também respondeu às perguntas sobre o evento, garantindo que está tudo encaminhado, só faltando decidir quais artistas se apresentarão. Ele enfatizou que a festa será gratuita para todos, sem custo para a prefeitura. O local escolhido para o evento é o Campo da Pronaica, em Cajazeiras 10, e contará com shows de Natson, o Ferinha, La Fúria e Silvano Salles. Além de garantir sua vaga na final do programa, Davi ganhou uma picape que custa mais de R$ R$ 281 mil.